Nós estamos vivendo um momento político muito delicado, infelizmente essa tentativa de golpe de Estado travestido, de pedido de impeachment, chegou ao Senado nessa primeira fase agora que é a votação da admissibilidade, infelizmente os golpistas deverão ter voto suficiente para aprovar essa admissibilidade contudo quero deixar claro aqui que a história não vai terminar, nenhum processo para aqui de maneira nenhuma nós vamos continuar lutando com a convicção que a gente tem da defesa da democracia porque antes de mais nada a nossa luta agora trata-se de defender o respeito à Constituição trata-se de defender a democracia, trata-se de defender a soberania popular então nós não vamos baixar a cabeça, nós vamos continuar de cabeça erguida eu tenho muita esperança e mais do que esperança, confiança de que o movimento social, o movimento popular trabalhadores e trabalhadoras, os mais diversos setores da sociedade continuarão em luta e essa luta, se Deus quiser, vai conseguir que no tempo mais breve a gente possa reverter essa situação ou seja, a gente possa barrar essa tentativa de golpe de Estado em curso e que se constitui, infelizmente, numa fraude jurídica, numa farsa política e a democracia não merece isso de maneira nenhuma, muito pelo contrário a democracia vale a nossa luta e é por ela que nós vamos continuar lutando até o fim e é por ela que nós vamos continuar lutando até o fim e é por ela que nós vamos continuar lutando até o fim e é por ela que nós vamos continuar lutando até o fim e é por ela que nós vamos continuar lutando até o fim